A casa portuguesa, agora temos em Patoá, que é em crioulo macaiense, o Armando Santos ao piano. Armando, por favor, queremos ouvir. A casa portuguesa, agora temos em Patoá. Um acato de terra, que portuguesa já chega, com o tempo já mistura, história, tradição. Dois línguas com costume, cultura, religião. Pagode e contemplo, na Oriente San Omar. Ergui tanto igreja, sa ideia de portuguesa. Uma bate-cabeça, outra pega terçoresa. Uma acende sua vela, outra pivete clima. Uma terra maquista, que nos chama de Macau. Vos corremos do fora, nadie ou não, outro que sai igual. De portas cerca o bávara, com sua bica de linal. Paraíso que Deus te dá, que nos chama de Macau. O povo aquele galante, isto na terra já nasce. De portas cerca o bávara, com sua bávara, com sua bávara, com sua bávara. De portas cerca o bávara, com sua bávara, com sua bávara, com sua bávara. De portas cerca o bávara, com sua bávara, com sua bávara, com sua bávara. De portas cerca o bávara, com sua bávara, com sua bávara. Paraíso que Deus te dá, que nos chama de Macau. De portas cerca o bávara, com sua bávara. Entretanto, venho ter aqui com o meu amigo